Bom dia, Marcos Coimbra. Como tá você? Que saudades. É, Marcos. Quanto tempo não nos vemos. Pois é, pois é. Eu te vi, acho que dez dias atrás, no onze e meia, foi bem legal. Assisti, inclusive. Mas a gente tem rariado um pouco. Ó, logo, logo, tem eleição. Ano que vem tem eleição. Aí vai voltar Marcos Coimbra toda sexta-feira aqui, com a gente pra ir analisando o cenário. Bom, Marcos, queria te ouvir um pouco sobre esse momento que a gente tá vivendo. Um momento em que as pesquisas aparentemente indicam uma queda na popularidade de Lula e de seu governo. E, por outro lado, um nível de deterioração do ambiente político promovido pela extrema-direita, cada vez maior, e com uma CPI à frente. CPI à frente, que o governo não queria, acabou aceitando, mas tá bem preocupado com o que pode acontecer com a CPI. Mauro, nós estamos vendo a consequência de um processo político de deterioração rápido, na convivência e na possibilidade de diálogo democrático. Existe um pedaço do país que se recusa a essa convivência civilizada e democrática. E o governo tá tendo clara dificuldade de estabelecer, reestabelecer esse diálogo com uma parte muito grande do país. Enquanto isso permanecer, nós vamos ter uma dificuldade paralela, que é do governo apresentar para os seus desafetos, os seus adversários políticos e os seus inimigos, uma imagem de força política e popular que foi extremamente importante para Lula nos dois primeiros governos. Uma das razões que fez com que ele fosse aceito por essa parte do país que não gostava dele, Davi, ele já era a terceira candidatura presidencial e tinha tido, nunca tinha conseguido vencer a eleição. Venceu com o voto popular e foi o apoio popular que fez com que ele fosse progressivamente aceito por uma parte do país que era recalcitrante, não gostava dele, não acreditava. Agora, nesses temas, isso que a gente acabou de ver desse Fábio, é a mesma coisa que aconteceu, o Henrique tava lembrando, foi exatamente o que a parte, vamos dizer assim, equivalente lá em 2003, disse a respeito. Não é exatamente a mesma coisa, essa é um pouco pior, mas no fundo é a mesma coisa. Agora, Lula foi progressivamente abrindo a resistência, fazendo reduzir a hostilidade, a rejeição, a recusa de aceitar, com uma aceitação cada vez maior da sociedade brasileira, e que se refletiu. Também, numa aceitação crescente no plano internacional. Então, Lula foi um político que, durante todos os seus dois primeiros governos, teve enorme facilidade em dialogar com a grande maioria do país, e, até agora, visivelmente, isso não tá acontecendo. Desde a eleição, nós já estamos falando de seis meses, né, pra gente contar novembro, dezembro e até agora, essa possibilidade de aceitação, de diálogo, de convivência, não mudou. E é isso que eu acho que dá asa pra esses caras, esse lixo político que foi eleito na eleição passada, esses milicos autoritários e oportunistas que se tornaram a regra dentro das Forças Armadas. Eu nunca mais ouvi falar de generais respeitáveis, né, com opiniões políticas, ideológicas, visão de Brasil, tudo acabou. Só tem esses pilantra que só quer saber de se dar bem, e apoiados, se sentindo com o apoio das armas, em última instância. Então, é isso, na minha opinião, nós estamos vendo a grande dificuldade que Lula e o governo estão tendo de reestabelecer esse diálogo pra que ele possa enfrentar os adversários com a imagem de um político, de um governante, de um presidente da república, que tem o aval e o endosso de uma expressiva maioria do país. Vai ficar... a oposição fica isolada. Mas não é isso que está acontecendo. O governo está tendo dificuldade de reestabelecer esse diálogo e a grande aposta que o governo fez lá atrás e mantém, porque é difícil imaginar o que pode fazer com que esse processo de aceitação crescente, deslanche, seja mais vigoroso, são os bons resultados administrativos. São as pessoas que se convencerem de que vale a pena respeitar, vale a pena ser democrata, vale a pena cuidar dos mais fracos, porque isso funciona. A sociedade funciona, mas não é isso que está acontecendo. Mas, Marcos, interessante isso que você traz. Essa constatação eu não tinha visto ainda. Mas eu olho. A questão é, o cenário de 2023 é muito diferente do cenário de 2003, primeiro mandato, e 2007, segundo mandato. Essa é uma questão chave. O cenário muda. E na mudança do cenário, as relações mudam completamente. Então, primeiro, Lula vence a eleição em 2002, o seu opositor, José Serra, teve 38% no segundo turno. 38%. Lula vence em 2006, seu opositor, o Alckmin, teve 39%. Agora, primeira grande diferença. Foi meio a meio, né? Foi ali, no olhar eletrônico, como diria o pessoal do Turf, das corridas de cavalo, que Lula venceu 2 milhões de votos, quase nada. Então, o país, primeira coisa, é um país dividido meio a meio. E aí, tem uma questão, que é esses 38% do Serra e 39% do Alckmin, aos poucos foram seduzidos por Lula, né? Então, foram sendo trazidos. E o que a gente vê, na sequência de pesquisas, é que esses 50% que caminharam para Bolsonaro não estão se deixando seduzir por Lula dessa vez. É, exatamente isso que eu estava tentando falar. Você disse de uma maneira mais clara do que eu. Mas é isso. Eu acho que nós estamos vendo essa dificuldade. E até agora, sequer a velha e boa Lua de Mel, em que o público diz assim, bom, fica aí um tempo, vamos ver o que você faz. E, enquanto isso, eu não vou cobrar, não vou ficar achando ruim, porque eu não tenho o que achar ruim. O governo está apenas começando. Mas não é. É claro que isso também é fruto de Lula estar no terceiro mandato, o nível de, vamos dizer assim, de tolerância para o tempo adequado necessário para um governo novo entrar, começar a botar resultado na rua, isso também diminui. Porque as pessoas dizem, bom, voltou o Lula, a campanha disse que ia voltar tudo o que tinha acontecido de bom nos dois governos dele. E até agora não aconteceu. Era para ter acontecido? Não. mas a expectativa e a cobrança tem a ver com o grau de, o tipo de imagem dele e esse fato de ele já ter sido presidente por oito anos diminui esse tempo. Interessante o que ele faz, porque é isso, tudo é o que é e o seu contrário. Então, foi um enorme, foi um gancho da campanha de Lula que é eu fiz uma vez, fiz duas vezes, saberei fazer a terceira. Então, um pouco aquela coisa, a campanha foi muito calcada no que tinha sido feito nos dois primeiros mandatos de Lula, mas eu vou fazer de novo. Então, isso acabou sendo uma grande vantagem para a Lula, recuperar essa memória da sociedade do quão bom foi o período de Lula. Por outro lado, isso também acaba se tornando quase que uma armadilha contra ele. bom, se você fez a primeira e a segunda vez e agora é a terceira e você está mais experiente e sabe tudo, queremos de novo tudo aquilo que você disse que entregou, mas queremos muito mais rápido, inclusive, acaba se tornando uma pressão sobre o governo dele. Interessante. E há uma outra diferença muito grande entre 2003 e 2023 que é a confiança básica das pessoas na capacidade de governos fazerem coisas diminuiu muito ao longo desses seis últimos anos. Lula assumiu o governo em 2003 depois de oito anos de Fernando Henrique. O segundo mandato de Fernando Henrique foi muito ruim, mas o primeiro tinha sido muito bom do ponto de vista da opinião pública. Não vamos discutir por que foi bom, o que foi preciso fazer de armação para que chegasse no final do primeiro mandato do Fernando Henrique com uma boa imagem. Mas a confiança, a possibilidade de que governos democráticos funcionassem era maior. Nós tínhamos saído de 30 anos de ditadura, os últimos em crise moral, política, econômica, perda de legitimidade, e vieram os governos civis, o Collor ficou lá, os seus dois anos foi tirado rapidamente de cena, o Itamar completou aquele mandato de maneira decente, correta, e Fernando Henrique era infinitamente melhor em qualquer aspecto do que essa dupla que tomou o governo para retroceder com o Temer e com esse palhaço de Bolsonaro. Então, isso também dificulta o quadro para, vamos dizer assim, o desejo, a expectativa, a torcida de que Lula dê certo, porque as pessoas passaram a confiar muito menos em governo e achar que, sabe o que mais? Quem tem que cuidar de mim sou eu, porque esses caras, em última instância, não fazem as coisas que as pessoas precisam. E anda, quem tiver dúvida a esse respeito, dá uma passeada nas periferias das grandes cidades brasileiras, dá uma chegada nas áreas rurais. O país está muito mal. E seis anos de Temer mais Bolsonaro afundaram ainda mais as expectativas e a realidade. Ou seja, as pessoas estão menos, estão acreditando menos. E quando elas acreditam menos, o nível de, vamos dizer, de paciência, de tolerância é menor. Então, é tudo mais difícil. E esse cenário de dificuldade de reestabelecer esse diálogo com uma maioria sólida, expressiva da sociedade vai continuar. Pode haver alguma maneira de contornar esses problemas, mas não é fácil. Não é fácil. você está trazendo uma questão do cenário político, o desdobramento de um cenário político eleitoral diferente. Você está trazendo um cenário, eu diria, psicossocial bem diferente em relação ao que era 2003 e 2007, baseado em partes também num cenário econômico muito deteriorado em relação a 2003 não era uma maravilha, tanto que o governo Lula, o primeiro gesto do governo Lula foi o lançamento do Fome Zero. Mas me parece o seguinte, primeiro, é pior do que era em 2003 o cenário e o fato de Lula ter tido bastante sucesso em relação ao Fome Zero cria também uma expectativa das pessoas de que tem que resolver já. Até porque quem está passando fome não tem paciência de esperar e nós estamos falando aí de quase 35 milhões de pessoas passando fome todo dia no país. Então, acho que o cenário, a deterioração do cenário econômico também colabora para esta constatação sua de que tem um bloco do lado de lá de metade do país que não mostra qualquer sensibilidade para passar a ter uma visão minimamente mais simpática em relação ao governo Lula. Nesse sentido, há uma ação. Me parece que, vou te falar, eu tenho conversado com o governo aqui em Brasília. Não me parece que o governo está alheio a isso. O governo não está viajando na maionese, não, não é poliano, o governo está sacando isso. Mas o governo estabeleceu uma linha de estratégia, que eu não sei inclusive se está conseguindo realizar isso de fato, mas a linha estratégica é, bom, tem uma pequena parcela de gente que está, nem condena, nem aprova o governo, os neutros, que nós vamos atuar em cima dessa parcela. Não parece estar dando resultado, né, Marcos? É, talvez seja, não é só identificar aonde que tem problema. E eu acho que essa identificação precisa ser muito mais refinada do que apenas o raciocínio, não. Muito pobre está conosco, muito rico está contra, e a turma aí mais ou menos ganha pouco, mas não é tão pouco quanto aquele terço que nos dá apoio. é com eles que nós temos que dialogar e temos que encontrar políticas públicas que sejam atraentes para essas pessoas. Eu não sei se esse é o caminho. E uma parte da discussão nas sociedades modernas a respeito desses desafios da democracia tem a ver com a imagem de que, tem a ver com a percepção, com a constatação, de que para uma parcela grande da opinião pública não é tão importante o que, é mais importante o como, o que fazer é mais ou menos óbvio, ninguém tem muita dúvida de que tem que distribuir a renda melhor, tem que aumentar a eficiência das políticas públicas, tem que ser criativo no desenho de políticas focadas em determinados grupos especialmente vulneráveis, mas isso, só milico brasileiro picareta e bolsonarista é que não concorda, o resto tudo concorda. É preciso encontrar um modo de dialogar com o país e com essa parcela que é recalcitrante. e eu não sei se é dizendo assim, fica comigo porque eu vou fazer com que você viva melhor, porque essa expectativa de em três anos e meio, muito pouco provável que nós tenhamos uma reversão desse quadro objetivo, que as pessoas precisam reencontrar é uma confiança básica no governo, no presidente, no modo como as coisas funcionam, é essa confiança e ela não sei se ela é, se é possível adquirir através da imagem de eu sei fazer. Esse eu sei fazer afasta um pouco uma parte grande da sociedade. Porque o primeiro que as pessoas não confiam tanto que você dizendo assim eu sei fazer, depois de ter passado anos e anos e anos vivendo nessa vida a qual nós condenamos como país uma imensa maioria que vive muito mal. Então é preciso que ela reestabelecer um diálogo, readquirir a confiança dela e eu não sei se é através do botar na mesa. É muito mais um modo de falar com ela, como se relacionar com ela. E nesse aspecto nós temos que admitir que a direita, não só no Brasil, como em boa parte do mundo, está encontrando modos de falar com um pedaço muito grande do país. Esse resultado do Bolsonaro na eleição passada, é a demonstração mais evidente de que uma parte grande do país não estava cobrando dele resultados, porque se fosse cobrar resultados, não ia dar para ele um voto de confiança, e ficar mais quatro anos depois de ter feito um primeiro governo péssimo, objetivamente, e as pessoas votaram no Bolsonaro, pelo menos é o que as pesquisas mostraram no ano passado, uma parte grande desses que terminaram votando nele, achavam que ele estava sendo um presidente muito ruim, na saúde, na educação, e vai por aí afora, na renda, no emprego, Bolsonaro fez alguma coisa que preste no país, duvido que essa metade do país que votou nele, uma parte grande da metade, ele poderia positivamente, não, esse cara foi um ótimo presidente, o que ele fez? Então, fazer está perdendo significado na vida política moderna, é muito mais representar, ser capaz de dizer assim, você está me botando lá, sabe por quê? Porque você sabe que você é parecido comigo, e é esse que é o drama, é a pessoa dizer assim, no fundo, como eu não acredito nessa conversa de esquerdista, de solidariedade, de carinho, de respeito, sabe o que mais? Eu vou votar nesse palhaço aí desse Bolsonaro, eu sei que ele é uma droga, mas eu, ele pelo menos não fica enchendo meu saco na hora em que eu tenho que me virar para fazer a coisa acontecer na minha vida, na minha família. Eu queria te ouvir sobre a leitura da extrema-direita, mas antes, um outro aspecto, você mencionou um dos ingredientes, vamos ver assim, do sucesso dos dois primeiros mandatos, foi a acolhida internacional, né? Ele adquiriu uma respeitabilidade internacional muito grande. Agora, de fato, houve um, o Lula já é conhecido no cenário internacional e houve um grande alívio nas democracias do mundo inteiro e não só nas democracias, né? Mesmo em governos como o governo chinês, o governo russo, não, o governo russo estava com o Bolsonaro, o Putin apoiou o Bolsonaro, mas um grande alívio com a chegada do Lula. Mas, a gente também na área internacional tem um cenário diferente, né, Marcos, que é o Lula ele, o que, a oscilação do governo do Itamaraty e do Lula em relação à guerra da Ucrânia mostra dificuldade internacional. O governo Lula começou, o Lula durante a campanha e no início do governo começou com uma condenação clara da invasão da Ucrânia pela Rússia. Aí, durante a viagem à China, o Lula ensaiou uma mudança de posição, né, de tratar Rússia e Ucrânia como equivalentes, a culpa ou a responsabilidade de ambos como equivalente, isso levou a uma crise brutal nas relações dele com as principais democracias do mundo, então, os governos europeus, o governo dos Estados Unidos reagiram fortemente e a fórmula da gente aqui da esquerda fala, ah, o imperialismo, 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 bom, é, pode ser imperialismo, mas quem garantiu que não tivesse golpe aqui foram o governo dos Estados Unidos, né, foi o governo Biden que falou com os milicos que fiquem quietinhos aí. E aí Lula agora volta para a posição anterior de uma condenação da Rússia, não equiparar. Então, me parece que também essa oscilação na área internacional que não tinha acontecido nos dois primeiros mandatos é também relevante. ao mesmo tempo aqui na América Latina Lula vai fazer uma reunião dos presidentes da América do Sul está tentando unificar mas a gente olha para o cenário da esquerda na América Latina todos os governos talvez com exceção do governo da Bolívia enfrentando grandes dificuldades. O Boris no Chile o Alberto Fernandes acaba de anunciar que nem vai ser candidato à reeleição a Colômbia que parecia que estava melhor também entrou numa crise grande lá o governo colombiano o presidente da Colômbia exigiu a renúncia do ministério enfim cenário internacional também diferente dos dois primeiros governos. Certamente isso também tem a ver com esse quadro de diferença grande entre 2003 e agora 2003 o capitalismo internacional estava muito bem obrigado parecia estar muito bem obrigado claro que cinco anos depois em 2008 vimos que não estava mas era um cenário completamente diferente de expectativas favoráveis de que as economias que a economia brasileira e de outros países da América do Sul tinham uma perspectiva favorável e de fato foram um perigo foi um longo tempo de um quinquênio pelo menos de um bom cenário internacional que agora não tem mais o capitalismo nesta sua fase atual está visivelmente sem moral as figuras como esse Elon Musk esses bilionários amalucados sequer existem mais empresas respeitáveis está tudo indo para o buraco e é óbvio que isso também se reflete nessa baixa de expectativas em relação ao país a única coisa que tem eu tenho que me dar bem de algum jeito porque eu tenho que confiar em mim e essa perda do emprego formal da carteira assinada da segurança a expectativa de que a única coisa que eu posso fazer é pegar uma bicicleta meu filho vai de bicicleta entregar coisas e eu vou tentar virar me virar com o bico a mãe o pai todo mundo fazendo o bico é esse é essa economia que nós temos e é assim que as pessoas vivem aparece um cara dizendo assim mas é isso mesmo nós vamos ter que fazer assim eu vou atirar as regras você não precisa mais pagar não precisa pagar aqui não precisa se você precisar de polícia sabe o que você tem que fazer vai atrás da milícia porque polícia não vai ter nós não temos mais dinheiro para botar uma polícia que te proteja o quadro não é nada bom sim é um cenário complexo aí eu queria pular para o outro lado para analisar a ação da extrema direita porque me parece é assim acho que nunca deve subestimar os inimigos então essa ideia que o Bolsonaro é um idiota é um buco que os caras da extrema direita são todos idiotas e tal é assim eles a ignorância é um atributo da extrema direita ok mas a burrice não né então sensibilidade política não tem a ver com o nível de formação intelectual são coisas diferentes tá certo se formação cultural formação intelectual fosse sinônimo de capacidade de análise política só doutorandos doutorados e pós-doutorados ocuparia os postos chave na república não é assim então é assim é o Bolsonaro é ignorante é ignorante mas burro de burro ele não tem nada assim como o tal do Girão Carla Zambelli Eduardo não tem nada então eles me parece Marcos que eles tem essa leitura também que o governo Lula também tem dessa dificuldade do governo Lula e se mantém na ofensiva né você tem uma postura deles extremamente agressiva extremamente ofensiva porque sabem que tem apoio de quase metade do país né é isso e aí é claro que quem tá vamos dizer assim sem muita sem muito entusiasmo apoiando Lula circunstancialmente olha e diz assim bom eu preciso esperar pra ver pra que lado que vai que o jogo vai ser jogado porque aquela imagem de 2003 2004 de uma crescente capacidade de convencer a grande maioria do país ajudou muito o sucesso do governo e agora isso tá dificultando o sucesso do governo porque na hora em que deveria botar as fichas não põe não coloca agora isso me indica o seguinte Marcos primeiro a gente vai nesse cenário de instabilidade ao longo do governo Lula a não ser que haja uma mudança radical no quadro pode haver sempre pode haver Lula me parece ter consciência disso ele sustenta como a prioridade do seu governo manter a frente ampla ele sabe que se rachar a frente ampla a possibilidade até de queda dele é muito grande então ele tá lá ele segura o Juscelino de um lado ele segura a Daniela do Vaguinho do outro ele quer segurar todo mundo junto ali porque sabe é isso que você falou se ele não conseguiu rachar o bloco do lado de lá se o bloco do lado de cá rachar a governabilidade fica em risco a governabilidade do país fica em risco vocês imaginam que quer o Lira que hoje tá um aliado do Lula passar pra oposição o desastre político que isso representaria então isso por outro lado mas por outro lado isso também vai dando os limites do governo dele é um governo o orçamento secreto a gente não acabou vamos falar a verdade o orçamento secreto continua rolando é mais secreto mas continua então são essas limitações que ao mesmo tempo dificultam a concretização dessa virada parece que Lula vai nessa ideia de que ó vão apostar que vai ter coisa aí à frente que vai nos permitir fazer essa virada mas não há um plano de voo claramente estabelecido né Marcos nem dá pra ter nesse momento parece é certamente não acho que tá tá ficando claro pra todo mundo que ele precisa considerar com muita consciência a possibilidade de voltar a ser candidato em 2026 não tá na hora a menos que como você falou as coisas mudem muito mas ele tem que se ele tem que se refortalecer e ele tem uma parte do cálculo não é tão complicado assim que é porque uma das razões que explica esse quase sucesso do Bolsonaro na eleição passada foi a imensa manipulação de orçamento público de direcionar recurso pra comunidade muito pobre na base de vota em mim que eu compro quanto que você quer pra votar em mim esse modelo de fazer política é porque quando a gente imagina a nova direita ela sabe fazer ela sabe dialogar em parte sim mas uma outra parte o que eles tentaram foi comprar a eleição e essa possibilidade de comprar a eleição através da manipulação de recursos públicos pra finalidades privadas isso eles não vão ter em 2026 então com Lula terminando este mandato com um desempenho em termos de entregar resultado razoável sem a alimentação escandalosamente privada de recursos públicos que houve no ano passado a chance de mais quatro anos aumenta muito e com isso aí nós não temos um horizonte de três anos pra começar a ter resultados pra ter não, perdão não é pra começar pra já ter bons resultados que é muito difícil por essas razões todas aí o horizonte passa a ser não de três anos mas de oito a conversa é outra sim é e aí já já nem vem você não vai ter o Lula só pra você não daqui a três anos pelo jeito e aí eu vou lá pro norte lá pros Estados Unidos é uma situação similar a dos Estados Unidos você tem lá o Biden com oitenta anos de idade lançando-se essa semana candidato à reeleição Lula vai ter oitenta anos também no final do seu mandato então uma coisa inimaginável políticos com oitenta anos inimaginável não aconteceu mas foi muito raro na história dos países que políticos com essa idade se lançassem a processos de reeleição pra mais quatro anos então parece que é uma situação parecida com a dos Estados Unidos não tem outro lá ou é Biden ou o Trump já ganhou a eleição e aí também como aqui lá a maior chance da democracia é impedir Trump de concorrer como aqui impedir Bolsonaro de concorrer essa é uma operação de redução de risco para a democracia eu acho que a diferença grande é no governo esses caras fizeram uma tonelada de bandalheira atrás da outra agora fora do governo vai ter que ser vamos dizer assim na capacidade de convencer o país de que eles são bons governantes conseguem fazer representam bem as pessoas mas isso muito provavelmente não é suficiente para dar outra vez uma eleição com esse nível de apoio como foi a do ano passado não se esqueça pequeno parênteses 80 são os novos 60 é verdade é verdade tem isso também quem tem 80 anos hoje tem saúde que se se cuida claro tem que se cuidar mas Marcos e eu estamos nessa tem a saúde de alguém que há 30 anos atrás tinha 60 anos de idade estou brincando mas o fato de haver nesta nossa conversa aqui a hipótese de dois candidatos a presidente em dois países grandes com 80 anos disputar e ganhar aqui há 20 anos atrás há 30 anos atrás era muito difícil e há 50 anos atrás era impensável mas hoje é pensável e dois países grandes estão nesse horizonte estão com esse horizonte Marcos Coimbra puxa vida uma última questão vai os governos estaduais me parece que os governos estaduais operam numa outra a questão do administrativismo a opinião pública parece bem mais com descendente com os governadores não é isso? acho que sim acho que o que aconteceu na eleição passada foi uma sucção da discussão das imagens das fantasias a respeito de política foi tudo sugado pela contraposição entre Lula e Bolsonaro e meio que passou sei lá sem grande análise os resultados estaduais está cheio de personagens tanto no congresso nas assembleias e nos governos estaduais que só são explicáveis por conta desse efeito profundamente perturbador que teve essa briga entre Bolsonaro e Lula na eleição passada com tudo que aconteceu incluindo a bandalheira de apropriação de dinheiro do povo pra se tentar ficar no poder perfeito Max Coimbra vamos voltar de novo ainda em maio pra conversar quero muito te ouvir é isso aí situação bem mais complicada do que nos outros dois governos tem que construir saída tem que construir alternativa presidente Lula ouve o Max Coimbra vai te ajudar Pimenta ouve o Max Coimbra vai ajudar o governo vai ajudar o governo eu aqui me sinto sempre muito orientado pela conversa contigo Max obrigado boa sexta-feira bom primeiro de maio pra ti a gente se vê em maio aqui de novo obrigado Mauro um grande abraço abraço a todos que estavam aqui conosco um abraço oi gente vocês sabiam que a fórum foi a primeira noticiar que teve gente do exército dentro do palácio do planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir pois é essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso né tivemos juntos no golpe contra a Dilma na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro então você sabe melhor do que ninguém fomos alvos de ações na justiça muito custosas por isso a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro com informações e entrevistas exclusivas da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo o Renato Rovai futuro cidadão honorário de Sinop Adri de Lourenço e toda a turma da Fórum inclusive eu contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho quem não puder mesmo que um pensamento positivo já nos ajude muito obrigado e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto